Eu acordei o pão. Soltar o Alvo, vocês tão vendo essas notícias que tá acontecendo aí? Não é nada perto do que eu devo assoltar. Não é nada perto do que eu devo assoltar. O cara tá todo assim agora, todo polêmico. Ele tá saindo de notícia, polêmico. Como é que foi isso? O negócio do porradeiro. Quanto é pra ver aí? Você quer amarredar o doutor? Porradeiro de leve. Mano, juro por Deus, foi de nada. Isso aqui é a dança do TikTok. Eles não tão atualizados, né? Lá no TikTok, você domina. Ela também não sabe. Eu também não tô sabendo. Você não tá sabendo, não? Desculpa. Me passei, me passei. Não, achei que ele ia contar uma história. Você quer amarredar o doutor? Nunca vi isso aqui, ó. Ah, tem um de ladinho. Isso? Ah, agora sim. Lógico que ela sabe. Tem um de ladinho, tem um de ladinho. Você tá só endossando o papo do Defante, né? Não, não. Que tá vindo... Vai. 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 Vagina de fofoca novamente. Atenção. A real é que eu esperei todo mundo parar de filmar e eu caí no porradeiro franco. Depois você viu que todo mundo guardou o celular e você voltou. Voltei, bati naqueles oito seguranças. Um por um. Toma, caralho. Só que já tinham desligado as câmeras. Só que já tinha tudo desligado. Aí eu não posso também provar o que eu tô falando, né? Entendi. É isso que também ninguém acredita. Mas a palavra é que sai daqui, é a verdadeira. Não, a verdade, mano... O lance é que eu tô percebendo, né? Tipo assim, quando você chega num grau de notoriedade, isso é muito foda. Não tô reclamando disso. Tipo assim... Qualquer coisa... Qualquer coisinha que acontecer vai distorcer. E não adianta você falar e vir se explicar. Às vezes você tem que deixar distorcido mesmo e torcer que logo esquecem. Sim. Mas isso foi tipo assim, mano... Eu tava precisando passar por aquele local ali. Porque eu tava... Eu tinha feito uma participação num palco e o... E tinha um outro palco que eu tinha que ir. Só que era totalmente do outro lado. É estádio, mano. Então eu tava de um lado do estádio e eu tinha que ir pro outro lado do estádio. E pra atravessar eu tinha que passar no meio do público. E graças a Deus pode ir pra tá fazendo um sucesso enorme. A galera me viu e começou a muvucar. Muita gente. E aí eu não ia conseguir sair dali e ia me atrasar pra fazer a apresentação. E aí nisso a gente pediu só pro segurança. E aí você falou assim, deixa a gente passar aqui, ó. Era só ele puxar a gradezinha, deixar passar, ia cortar um caminhozaço e não ia passar pelo meio do público. Deixa a gente só passar aqui pra chegar lá. Só que nisso, mano... Não sei se o cara já tava estressado com coisas antes. Ele falou assim... Esse evento tem uma planta, não é assim. E já começou a peitar e aí foi a hora que todo mundo chegou. Tipo, calma, o que vai acontecer? Também não sabia o que ia acontecer. E aí foi, calma, mano. Calma. Tô trabalhando. A gente também tá trabalhando. Calma aí, a gente só quer passar, não quer causar um tumulto. Ah, não vai passar. Não é assim, não sei o quê. Tá bom, não vai passar. A gente pagou. Passou pelo meio do público. Uma muvuca. E deu a volta, passou do lado do cara. Tipo assim, mano, precisava. No final das contas, um olhou pro outro e falou assim... Precisava. É, pode crer. Precisava. Só que aí nisso, eu com o nome nas costas, não dava nem pra falar que não era eu. Eu tava com a camiseta do Corinthians escrito Igão. Os caras falaram, Igão, arruma a briga generalizada em festival. Isso é bom demais, mano. Eu amo, eu amo. Já saiu notícia assim, nada a ver de vocês? Assim que vocês olham, vocês falam, caralho. Pô, esses dias tiraram a fotinha minha no aeroporto, né? Paparazzi? Paparazzi. Já é amigo meu, inclusive, esse maluco. Já vi três vezes ele me clicando. Aí eu, qual é, qual é, meu pai do irmão? Trabalho pra você. Eu tava bem de look. Então você saiu bem? Saí bemzão. No aeroporto, dando sorriso pra todo mundo. Eu tava simpático pra caralho. Esse dia eu tava no talo, mano. Tem dia que você faz assim, mano, tomara que todo mundo me veja. Hoje eu tô bem. Tomara, tomara. Mas tem dia também que você tá tipo, nossa, por favor. Tem dia que eu tô fudido, mano. Tem dia que tá foda, né? É, nesses que vêm as vezes. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto